Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. Ana Maria Braga dá selinho em Simone, e fãs chipam um novo casal. Durante a comemoração do aniversário de 73 anos no seu programa Mais Você de Hoje, Ana Maria Braga recebeu a amiga Simone com um selinho. A cantora entrou de surpresa, cantando parabéns pra você pra apresentadora. Os espectadores do programa logo começaram a repercutir e a chipar as duas. Mas essa não foi a primeira vez que Ana Maria e Simone surpreenderam os fãs com um selinho. No Natal de 2019, ela deu um beijinho na cantora também durante o Mais Você. Apesar do chip do público, as artistas são somente amigas de longa data. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma notícia. Até a próxima!